Olá minha gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal com esse clima maravilhoso aqui de chuva, olha só, vai vir bastante chuva daqui a pouco vou mostrar para vocês, estou aqui no fogão a lenha preparando aquele almoço para nós já preparei café da manhã, fiz aquele bolinho de caco e é isso minha gente, tomamos café da manhã e nem deu tempo de catar acerola ainda mas eu quero catar antes dessa chuva começar, porque senão as acerolas vão cair todas ontem eu catei bastante, quando eu cheguei lá da cidade mas tem bastante para catar, é isso aí, eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou estar preparando aqui de almoço vou deixar aqui a comida no fogo e já vou estar catando as acerolas aqui eu fiz um feijão de arranca, olha que maravilha temperei, coloquei coentra aqui, tá? aí fiz essa panela aqui de feijão de arranca já está temperadinha, está um cheiro aqui temos um arroz refogado aqui um arroz soltinho e água do macarrão, está quase perrendo para colocar o macarrão aqui no fogo a lenha aqui eu vou estar preparando um estrogonofe de frango, de peito de frango aqui já está lavado com os limões, tá? inclusive já tem limão aqui no sítio aqui eu já coloquei a panela e estou cozinhando aqui no fogão de cavão aí eu vou estar colocando aqui um pouquinho de óleo e o que nós vamos fazer vai ser fritar esse frango sem nenhum tempero o único tempero que nós vamos colocar agora é o sal é assim que eu faço, minha gente, o meu estrogonofe de frango pegar aqui o sal pegar aqui o sal, né? vou estar colocando só essa quantidade aqui, ó que já é o suficiente para não ficar muito salgado e cada um faz do jeito que achar melhor, né? eu prefiro fazer assim porque é mais fácil joguei aqui dentro, vou deixar refogar bem tá? é o tempo de eu dar uma catada de acerola e já já eu vim terminar o tempo de preparar esse estrogonofe ele é bem rápido, bem fácil e prato olha só, minha gente, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? tá aqui em bastante chuva, ó deu uma catada, tá vendo? rapidinho eu cato ontem eu tinha deixado esse pé aqui quase sem nada olha como ele já está, tá vendo? minha gente, sério mesmo, ó na cidade é 6 reais um pacotinho dessa acerola aqui as vezes que eu estou catando acerola, fazendo suco de acerola eu me lembro, né? de um inscrito aqui do canal que ela fala que todas as vezes que ela faz suco de acerola ela lembra de mim, né? e ela comentou comentou esses dias em um vídeo meu que eles fizeram, acho que foi um aniversário, alguma coisa, né? e trocaram o suco de acerola pelo refrigerante olha só que coisa boa, né? minha gente, suco natural da fruta uma delícia, né? vou correr aqui para catar para terminar de fazer nosso almoço aqui e hoje vai chover, hoje vai ser um clima maravilhoso minha gente, aí quando ele começa a ficar dourado assim aí nós vamos colocar cebola e alho aqui eu tenho metade de uma cebola e um alho, né? alho não pode faltar aí você mexe assim deixa dar uma douradinha é para dar aquele gosto e se você não quiser fazer com óleo você faz com banho, né? com o que vocês quiserem estar fazendo aí tá bom? aí, ó deixa dar uma douradinha e vou adicionar uma caixinha e meia de creme de leite aqui já estou com elas aqui, ó e vou colocar também extrato de tomate pronto, agora vamos colocar uma caixinha e meia de creme de leite vamos ver se e aqui eu vou estar colocando na alimentação do extrato de tomate aqui dentro menos da metade vou olhar já já peraí, viu? ó, minha gente aí deixa aqui ferver, né? coloquei aqui um pouquinho de coentro o sal já está certo se você achar que o sal não está bom aí você coloca mais um pouquinho de sal agora é só esperar ferver, ó é assim que eu faço o estrogonofe, né? tem gente que faz diferente gosta de cozinhar o frango já eu não gosto eu prefiro fritar as galinhas já nasceu, viu? os guinezinhos, né? que eu conheci como capota e tem outro nome que a inscrita do canal falou que eu esqueci aí já nasceu eu acho que amanhã já nasce os pintinhos também, né? porque é 15 dias aí elas estão aqui, ó na briga, né? pra criar os filhotes olha aqui ferver, ó já está pronto, ó já está pronto o estrogonofe demorou muito e a chuvinha já começou a cair por aqui, ó tá vendo? chuva, graças a Deus, né? aqui eu já fiz, ó o arroz já está pronto o feijão já mostrei o estrogonofe também ficou assim, ó dessa forma que a gente gosta aqui agora eu vou estar temperando o macarrão e vou estar fazendo uma salada de maionese olha só, minha gente muita chuva por aqui, ó aí a água, tá vendo? desce por essa calha tá vendo? tem uma calha aqui aí vai descendo, ó por esse cano e entra dentro da cisterna armazenamento de água aqui no cito, ó é a cisterna olha lá as galinhas vou mostrar dar um zoom pra vocês, ó e ela está protegendo o pintinho, né? tá embaixo dela vocês acreditam que o pintinho ele não se molha interessante, né? e olha o mandacaru, minha gente ó, que maravilha muita chuva olha só, minha gente como é o clima de chuva as galinhas e parece que vem mais chuva, viu? agora eu vou estar dando uma organizada aqui na casa da mãe lavando a louça do almoço, né? porque depois do almoço sempre tem louça pra lavar e aí? olha só, minha gente já comecei a limpeza aqui varrendo todo o chão, ó com a vassoura é porque não tem como eu gravar pra vocês aqui eu varrendo por conta da... que aqui não tem tripé, né? não tem ring light mas forrei as camas agora, depois do almoço, minha gente porque... porque... o que que acontece? geralmente quando eu acordo eu levanto eu levanto aí o Cristiano fica dormindo e o César também, né? aí eu vou cuidar lá na cozinha fazer almoço então eu não venho pra cá, minha gente só venho pra cá depois do almoço aí agora que eu organizei já tá bem organizadinho aí eu vou vir só passando o pano vou varrer a casa toda que aqui é grande como vocês sabem, né? e depois eu venho passando o pano o que? é uma casa uma casa? uhum olha uma casa tipo assim aqui é a rua e aqui é a calçada aqui é a porta aqui é a luz aqui e aqui é a rosquinha aqui vocês gostariam a Deus pra botar aqui nossa olha quantas coisas você desenhou, né? e também também as janelas é uma casa completa, né? é eu acho que precisa fazer a casa completa e aí e aí e aí e aí Olha só minha gente mostrar aqui para vocês esse livro aqui ó Novo Nordeste, Estudos Reunidos, esse livro aqui é bem antigo, era da minha mãe na época que ela estudava, de que ano que era mãe? Que ano que era? Era nos anos 80, quando a mãe estudou Mas para lá a mãe nasceu em que ano? Nasceu em 61 Em 61, e esse livro aqui era de que série? Era de... Quarto ano Quarto ano, né? É Faz tempo, hein? Olha, intacto, tá vendo? Bem zelado Olha só minha gente, são vários cadernos que eu guardo aqui ó Daí foi quando eu trabalhava, né? Ensinava Aí tá tudo aqui, tô dando uma olhada Olha minha gente, esse livro ó, Conquisto de Seus Alunos Era muito bom também Gostava muito de estudar Aí, algumas coisas eu guardei, né? Aqui Depois de limpar toda a casa, agora vou tá fazendo aqui um bolo de... Um bolo de fubá assado no fogão a lenha, né? Vocês sabem que, geralmente quando eu venho pra cá, eu sempre assa o bolo no fogão a lenha E eu vou passar a receita pra vocês desse bolo, né? Todas as vezes que eu vim aí pra cá pra poder assar algum bolo aqui, fazer alguma coisa diferente Eu sempre vou tentar trazer uma receita diferente pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? Aprender a fazer esse bolo simples de fubá Aqui é um bolo de fubá simples, ele é muito fácil e simples de fazer Porque, geralmente, eu coloco as medidas pelo xicrão, tá? Porque o bolo, ele fica maior, tá bom? Então, vamos lá Aqui eu separei três ovos Aqui eu tenho um xicrão desse aqui, ó, de fubá Que é aquele fubá fininho E aqui, um xicrão de farinha de trigo com fermento Aqui eu tenho um copo desse aqui, ó De açúcar e meio copo de óleo E aqui eu tenho queijo coalho Que é, sabe esse queijo que é feito em casa? Então, vou tá colocando o queijo Então, primeiro nós vamos colocar no liquidificador os ovos O óleo O açúcar E o queijo pra bater, tá? Vamos lá Ficado o açúcar, o óleo Os ovos, o açúcar, o óleo e o queijo, tá? Ficou esses pedacinhos aqui, mas não tem problema não Aí agora, eu vou tá colocando aqui O fubá, né? Que, no caso, foi um xicrão Descubar aqui, ó, bem amarelinho E também vou tá adicionando Um xicrão De farinha de trigo, minha gente Eu esqueci Que vai um xicrão desse aqui de leite, tá? Eu vou pegar ali, vou usar o leite de vaca E vou tá mexendo bem E colocando na forma No caso, seria pra mim ter batido o leite antes Só que aí eu esqueci Mas aí eu vou tá colocando ele por último Vou tá mexendo nessa mistura aqui, ó E aí eu vou adicionando o leite e mexendo Eu acredito que dá certo também, tá? Foi só É... Uma mudança do ingrediente Porque eu esqueci mesmo, tá? Mas dá certo Tá colocando aqui o leite E vou estar mexendo Estou mexendo com a mão só Aí é bem ruim de mexer Estou fazendo aqui, ó No fogãozinho além, ó Tá ali fumaçando, né? Porque eu vou acender ele quando eu for fazer o bolo E o clima por aqui, ó De chuva Muito bom, né? É isso aí, né, minha gente? Aqui, ó No... Tá mexendo aqui Já já eu volto mostrar a vocês Minha gente, já peguei aqui o forno, né? Nosso forno improvisado A panela do ferro Aqui eu já untei a forma com margarina E polvilhei com farinha de trigo, né? Agora eu vou pegar aquela mistura Do liquidificador E vou estar colocando na forma, né? Então também tá assim, minha gente Fica aqueles pedacinhos de queijo Mas é normal, tá? Pode ser também queijo parmesão Também dá certo Ó, minha gente O bolo acabou de assar Olha só como foi que ficou, ó Ele fica assim, ó Bem moreninho Ó E tá bem cheiroso Bolinho de tubar Assado aqui no fogão Além Filho tá por aqui Acho que eu vou parar um pouco Mas já tô aqui, ó Mais cristiano de novo Catando a cerola, né, amor? Porque aqui, minha gente São vários pés de acerola, né? E aí a gente não pode perder Principalmente quando chove Não caiu muito Porque a chuva não foi aquela chuva de vento, né? Porque se fosse Com certeza elas teriam caído todas no chão Sabe? Aí, ó Tô com um baldinho aqui, ó Tá vendo? Ontem eu catei um balde desse Aí eu vou catar mais Porque a gente congela Pra poder ir consumindo, né? É isso aí Só nesses daqui, ó Como é que tem Bastante E naquele ali tem, gente Porém tem esses Essa palma aqui E como o cristiano tá comigo Aí ele vai querer vir também, né? Aí tem um espinho de palma também Pode ter alguma cobra Algum bicho, né? Aí eu vou deixar isso ali Pra catar amanhã cedinho Quando eu acordar Ó como é que tá o clima aqui, né? Maravilhoso Essas aqui são pés de mamão, ó E tem vários pés de acerola, ó Porque acaba nascendo, né? Cimento cai no chão E nasce Olha E assim, minha gente A gente não cata as do chão Por quê? Porque quando elas caem do pé Elas amadurecem bem rápido Ou seja, elas apodrecem Tá vendo, ó Quando elas entram em contato com o solo, né? Aí vai chovendo Também o solo úmido Aí não é muito bom, né? Então nós só pegamos a do pé mesmo Ó, tô quase enchendo esse outro balde Deixa eu ver Tá vendo? Tem 2, 3, 3 Olha, essa é a maior de todas Não, essa daí tá verde É só a vermelhinha É só a vermelhinha Minha gente, já catamos bastante a cerola Olha quem tá ali ainda catando Meu cabelo tá assim, ó Porque Como choveu Aí a gente entra pra debaixo dele Ó, deixa eu mostrar aqui a vocês Entra pra debaixo dele Aí fica caindo Sabe aquela água Mas é bem bom Deu uma boa catada Já enchemos quase o baldinho Minha gente Não tem como eu posicionar o celular aqui Porque aqui não tem tripé, né? Como eu falei pra vocês Porque seria interessante, né? Eu mostrar a catanda Aí eu mandei minha mãe segurar naquela hora Mas ela não ventou muito o braço não Porque tem que ficar segurando reto, né? Coitada Mas é isso aí Aqui no pé do limão, minha gente O pé do limão, ele é um pé Ela é uma árvore que ela tem espinhos, né? Aí a gente tem que ter cuidado Mas olha onde tem uma aqui Bem amarelinho Vou tentar tirar aqui Peraí Olha só, minha gente Esse tá madurinho Os outros são todos verdes Meu pai também tirou Por quê? Bebem uns 10 limões, ó Os outros são bem pequenininhos Esse limão aqui Ele não cresce muito Eu não sei falar pra vocês O nome dele Mas ele é um pé, ó Bem grande Ele vai colocar bastante ainda Olha como tem E quando dá essa época de chuva assim Aí Eles colocam bastante mesmo Olha pra cá Olha pra cá Você catou 16 e eu catou 19 Você catou mais do que eu Olha só, minha gente Terminamos por hoje, né? Deu esse baldo aqui, ó Cheio É É Só nesse fimzinho de tarde, viu? Eu vim aqui pra esse outro lado, ó Pra catar desse pezinho aqui E desse outro ali, ó Tá vendo? Mas já terminamos Agora só amanhã, né amor? Tá escurecendo As cobras começam a aparecer por aqui Os bichos Aparece à noite E aí, minha gente Tá noite por aqui, né? Já estamos aqui, ó Descansando Depois da catada de acerola Catamos bastante Mas é isso aí Já estamos por aqui Vamos dormir, descansar, né? E eu vim finalizar Esse vídeo aqui com vocês Vem cá, amor Dá um tchau pro pessoal De novo Tchau, pessoal Tchau Tchau